Vamos cantar o mutirão, moçada! Oxalá, companheiro! Foi numa sexta-feira de tarde Reuni muitos por gassão Para nós tratar de um grande assunto Eu contei toda a minha razão Eu peguei uma grande empreitada Foi do meu compadre Sebastião A lapora dele está no maço Amanhã eu vou dar um balibão Pra você e tudo eu quero dizer Que amanhã eu vou fazer um grande mutirão E no outro dia bem cedinho Era cinco horas da madrugada Chegaram lá em casa Cantando uma linda canção Na arvorada Foi entrando e bebendo café Foi com boa de mil e torrada E também veio os pão de oleiro Com as ruas de aula afinada E cantar um coro no lixê Eu saí pro terreiro com a dor da moçada Quando o sino batia às seis horas Nós chegamos no meio da baixada Eu contei mais de duzentos homens Estavam todos prontos na rua alinhada Eu gritei o sinal de começo Só subia o timido da enxada Às dez horas chegou o almoço Nunca vi tanta macarronata Nós bebemos vernet com pinga Que veio na moringa Animou a moçada E na hora que a turma pegou Eu então peguei lá na beirada Era duzento a rua Que ia com aquela turma Toda animada Mais ou menos três horas da tarde Acabemos a nossa enfrentada Depois vou me entregar pro compadre Nossa tarefa já terminada Eu então gritei pro pessoal Já pode preparar pra cantar derrubada Vamos cantar derrubada moçada A bomba furou Vai buscar bombeiro E a bomba furou Vai buscar bombeiro E a bomba furou Ai, uva por mineiro Ele vem apontando lá Ai, carregado de morena Para nós samba Ai, carregado de morena Ai, carregado de morena Ai, carregado de morena Ai, carregado de morena